Beleza galera, chegamos aqui no local do desembarque, é assim, hoje eu fui, hoje o nosso negócio aqui era transportar duas máquinas Aí, como vocês acompanham no vídeo anterior aí, eu embarquei a uma máquina, a XCMG e trouxe pra cá E aí na hora de filmar aqui, eu entreguei o telefone pro rapaz e ele acabou que não deu conta e... Cortou o vídeo né, não sei o que ele fez, cortou o vídeo e não deu pra descer, aquela máquina lá, tá indo lá Tô aqui com essa outra máquina Vou dar um jeito de filmar esse desembarque aqui, não sei como que eu vou fazer isso Mas é... aí eu não filmei embarcando ela lá Vou tentar ver se eu filme o desembarque dela aqui, com nós Essa aqui tá nova Aí, antes de ontem fui mexer, ontem fui desembarcar a Link Belt, descarregou o telefone Hoje fui desembarcar a outra máquina, deu errado Vamos ver essa aqui agora, o desembarque dessa né O suporte tá colocado dentro do caminhão lá E aí, até que eu tire lá, eu vou ter que reorganizar mais uns equipamentos né Vai dar certo Pô Lux, vou posicionar esse telefone aqui nessa seca Aí inventa né, tem que fazer o vídeo do negócio Pronto, consegui fazer aqui um... Opa, mão na frente, um recurso técnico Tem que comprar né, os tripé, as trenzinhas né Depois eu vou ver isso aí Então tá? Então tá... Vamos lá. Vamos lá. Esqueci de travar o freio de funcionamento da prancha. Vamos lá. 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 Vamos lá.